E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é um quadro que faz tempo que eu não faço aqui no canal, que é Pontos Fortes e Fracos dos Personagens. Eu fiz dos Bridgertons, né, de todos os casais dos Bridgertons, quando eu tava lendo na época, no começo do ano. Eu vou deixar a playlist aqui em cima pra vocês. E hoje a gente vai falar de um casal que eu li recentemente, que eu precisei fazer esse vídeo, que é o casal Alina Starkov e Malin Oretsev, da trilogia Sombra e Ossos, do Grisha Verso. Então a gente vai falar sobre os pontos fracos e fortes desses dois. Preparados? Mas antes, já vai deixando o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal, porque eu tô com a meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Então, por favor, se inscreve. Pede pros amigos se inscreverem, pra família, já vai me ajudar muito. Ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens. Aqui embaixo na descrição tem o meu link na Amazon, que você pode comprar qualquer coisa que já vai tá ajudando o canal. E o meu pedido máximo aqui. Compartilha esse vídeo, compartilha no Twitter, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram, em qualquer lugar, com os amigos, com a família, com todo mundo. Compartilha meu vídeo, porque me ajuda muito na divulgação do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. A gente conversa muito lá pelo Instagram, principalmente. Então aproveita e tem outras redes sociais também na descrição. E bora pro vídeo de hoje. Bom, pra quem caiu de paraquedas aqui hoje, esse vídeo do quadro pontos fortes e fracos, a gente costuma analisar os personagens nas suas trajetórias durante a série de livros ou o livro em si central do personagem. E a gente comenta os pontos fortes que fazem deles meio que qualidades do personagem e também os pontos fracos que são defeitos e que atrapalham um pouco a história. Mas não que isso seja ruim. Só são os pontos fortes e fracos mesmo, como se fossem as nossas qualidades e defeitos que formam o personagem, né? Hoje a gente vai falar sobre a Alina e o Mali, que são o casal meio que central do livro Sombra e Ossos. Então a gente vai falar sobre os livros. Sombra e Ossos, que é o primeiro livro da trilogia. Sol e Tormenta, que é o segundo livro. E Ruína e Ascensão, que é o terceiro livro. Como a gente vai falar sobre situações e as atitudes dos personagens nos momentos do livro, então vai ter spoilers nesse vídeo. Lembrando também que essa aqui é só a minha opinião. Então se você não concorda ou coisa do tipo, não tem problema, né gente? Cada outra opinião tá tudo certo. Só peço que deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Sempre com muita harmonia, muita paz, muito amor. Porque precisa brigar por causa de livro, né? Aqui no canal já tem vários vídeos sobre Sombra e Ossos. Então eu já fiz uma playlist completa só sobre essa série. Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Tem vlog de maratona, tem vlog de leitura, tem análise e resenha, tem várias coisas e ainda pretendo fazer muito mais coisas no futuro. Então já segue essa playlist também pra vocês acompanharem. Bom, vamos começar com a Alina? Alina, pontos fortes. Eu acho que um ponto forte que não tem como a gente negar é que a Alina é corajosa. A gente sabe que a vida dela, assim, virou de ponta cabeça de uma hora pra outra. E ela encarou todos os desafios que apareceram na vida dela. Desde que ela descobriu que ela é uma Grisha, ela sempre foi colocada em situações de vida ou morte. Já naquele começo, quando ela tava indo pro pequeno palácio junto com o Darkling, ela já sofreu um ataque, né? Quase foi morta, inclusive, assim, como vários soldados do lado dela foram mortos naquele momento. Então ela sempre tá nessas situações de vida ou morte constantemente, inclusive. Mas eu acredito que ela é uma personagem muito corajosa porque ela encara com medo mesmo. E é, às vezes, umas coisas que a gente tem que fazer na nossa vida, sabe? Encarar mesmo com medo porque uma hora tem que ir, sabe? De qualquer jeito. Então eu acho que a gente pode considerar ela uma personagem muito corajosa. Eu acredito também que quando os problemas envolvem pessoas que ela ama, ela não mede esforços pra poder salvar essas pessoas. É muito claro o amor dela pelo Mali, né? Mas durante a trajetória dela no livro, a gente consegue ver ela criando vínculos com outras pessoas também. Como, por exemplo, os Grishas, né? Que faziam parte da frota ali do Nicolai. E ela agora considera aqueles Grishas que acompanharam ela em toda a viagem como se fosse a família dela, né? Até mesmo a Zóia, que começou sendo meio que uma rival assim, mas acabou como uma amiga ali, né? De toda a família Grisha que eles formaram. Então eu acredito que por aquelas pessoas ela faria de tudo. Assim como ela faria pelo Mali. E a gente consegue perceber isso, inclusive, até com o Nicolai. Que o Darkling acabou colocando aquelas sombras dentro do Nicolai, né? E ela se culpava constantemente por não ter conseguido salvar ele naquele momento. Então eu acho que ela fez vínculos muito bons com pessoas de confiança, sabe? E eu acho que aquelas pessoas ela faria de tudo pra poder salvar. A maioria das heroínas tem esse ponto, mas a gente tem que ressaltar, né? Porque é sim um ponto forte. Eu acho que eu tenho que colocar aqui um ponto positivo. Que embora me incomode um pouco em determinado ponto, eu preciso colocar ele aqui porque é realmente assim um ponto forte ali da relação dos dois. Que é a relação da Aline e do Mali, né? Eles são muito próximos. E a gente descobre depois, lá no final, que o Mali era um amplificador, né? Ele era descendente da filha mais nova de Morozova. Então, que foi meio que refeita, sendo assim um amplificador. Então ele era um amplificador. Isso fazia com que a Aline quisesse ficar próxima dele, quisesse ficar junto com ele, porque ele ajudava o poder dela, né? Mas a gente consegue entender que essa relação entre os dois vai muito além de um amplificador. E é uma coisa que eu gosto bastante, assim, que eu acho que é um ponto positivo. Essa relação é uma relação de, assim, é amor. Mas antes de ser amor, sempre foi amizade. Sempre foi uma amizade muito forte. Uma coisa que os dois se consideravam casa um pro outro. E isso é muito bonito de ver se você for pensar bem. Poucas relações são desse jeito, né? É claro que o rumo que essa relação tomou durante a história atrapalhou um pouco os pontos e as situações. Mas a gente não pode deixar de citar nos pontos positivos. A Alina pontos fracos. Eu fico um pouco triste, assim, de saber que eu tenho mais pontos fracos pra falar dessa personagem do que pontos fortes. Porque, assim, ela sendo uma protagonista, eu queria realmente gostar dela, sabe? Eu acho, assim, que o ponto que me deixou mais triste em relação à personagem é que ela não se permitiu. A gente sabe que ela tem toda uma relação com o Mali, que eles são amigos desde muito cedo, dois órfãos. Então, eles meio que fizeram essa relação entre eles ser a casa, o porto seguro, o aconchego deles. Então, é entendível, né? Mas eu acho que ela não se permitiu em vários momentos. Os momentos que ela começou a se permitir foram aqueles que ela tava se desvinculando do passado. E, mesmo assim, acontecia alguma coisa que ela voltava pro Mali. Que ela voltava pra essa ideia de ser normal de novo. De poder voltar a ser uma menina normal pra poder ficar com o Mali. Eu queria ver muito mais a Alina se superando e gostando de ser uma gricha, e gostando dos seus poderes, e entendendo, e se tornando poderosa, e se tornando, assim, convicta das ações que ela toma. Tomando mesmo um rumo de ser, talvez, a rainha de Havka. Então, eu queria que tivesse mais poder, mais ascensão. Né? Como vocês sabem, só tem ruína. Não chegou naquela coisa de, meu Deus, que poderosa! Essa vai ser a rainha de Havka, gente. Não chegou naquilo. Então, eu fico muito triste, porque é uma coisa que eu queria ver, sabe? E é por isso, inclusive, que eu não fico tão chateada com o final. Porque eu sei que é o final que ela queria. Desde o começo, quando a Alina descobriu que ela era uma gricha, ela sempre quis voltar a ser normal. Ela sempre quis ser normal pra poder ficar com o Mali. pra poder ter um final feliz com o Mali. Mesmo que ela estivesse começando a aceitar o destino dela nesse último livro, ainda se ela pudesse largar tudo pra ficar com o Mali no final e ser normal, ela largaria. Ela fica tão mergulhada nesse negócio de pensar no que o Mali está pensando dela quando ela toma alguma atitude, que ela não tem iniciativa pra coisas pequenas. Ela ficou tão bitolada com essa coisa do Mali, que ela esqueceu que tinha outras coisas pra ver, sabe? Ela esqueceu que ela podia fazer outras coisas. E é justamente por isso que eu tanto coloco em pauta que os dois personagens se atrapalham. Porque eles ficam tão preocupados um com o outro, você fica preocupado com o que o outro pensa de você, que não sei o quê. E aí, assim, num ponto que te atrapalha de viver o seu caminho, sabe? É nesse ponto que eu tô falando. É claro que tem outros livros que as personagens se preocupam, é óbvio, se preocupa, mas não atrapalha você viver a sua história, sabe? E eu acho que eles se atrapalham muito, principalmente em Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. Ruína e Ascensão menos, mas mais em Sol e Tormenta. Mali pontos fortes. Eu sei que muita gente não gosta do Mali, principalmente no segundo livro, né? No terceiro também. Eu sei que muita gente não gosta dele, muita gente tem ranço dele. Mas eu não sou muito assim. Eu não acho o Mali tão ruim, sabe? Eu acho que ele se atrapalha menos do que a Alina. Porque o Mali, eu acho que um ponto positivo dele é que ele não vai tanto pelo sentimento. Ele é mais racional, ele é mais realista. Então, as atitudes que ele toma são realistas. E aí, ele não fica pensando no que a gente não sabe dentro do pensamento dele, né? Mas ele não fica... A gente sabe que ele não se atrapalha por conta da Alina. Ele vai e faz o que ele tem que fazer e depois ele discute com a Alina. Mas ele faz o que ele tem que fazer. Ele faz o que ele acha certo. A Alina, ela nem se permite pensar o que é certo ou não. Ela já vai no que há e o Mali vai pensar. Por ele ser um soldado, ele é muito racional e realista. Então, ele faz as coisas. Ele tem essa disciplina de ir lá fazer o negócio que pedem pra ele fazer. E aí, eu vejo como um ponto positivo, sabe? Ele não espera pensar o que a Alina vai pensar pra ele poder executar alguma coisa. Ele vai lá e faz. E eu ainda acho que o Mali, embora ele tenha todo aquele episódio de ciúmes, um episódio de continuar querendo a Alina, mesmo sabendo que o destino deles é separado, eu acho que ele ainda é a única pessoa que fala a verdade pra Alina. Ele é a única pessoa que a Alina escuta também. Porque quando ele fala pra ela que o destino dos dois é separado, o destino dela não tem o Mali, ela ouve. Porque é uma verdade, mas se qualquer outra pessoa tivesse falado isso pra ela, ela não teria ouvido. E eu acho que também ele é o primeiro entre os dois que toma essa decisão de ir se afastando e rompendo as coisas, sabe? Eu sei que tem toda essa questão do amplificador de Morozova, mas eu acredito que tem uma coisa muito mais por trás disso. Se a gente fosse pensar assim, ela nem acabaria com ele no final do livro. E se a gente fosse pensar assim também, meio que desqualifica e enfraquece a trajetória dos dois na história. Então eu gosto de pensar que é uma coisa muito além desse amplificador, entendeu? Eu acho que ele sim tomou a decisão de romper isso. Na primeira vez, em Sol e Tormenta, foi uma decisão assim um pouco de tortura, né? Porque a Alina ficou super triste e eles tinham essa coisa de querer se separar, mas não conseguir e ainda ficar se machucando. Mas em Ruína e Ascensão, ele continuou se afastando, porque ele sabia que era o melhor a fazer. E foi uma coisa muito mais natural do que em Sol e Tormenta. É uma coisa que eu fico muito triste, inclusive, porque em Ruína e Ascensão as coisas estavam começando a se resolver. O Mali tava começando a ficar mais distante, a Alina tava começando a pensar na proposta do Nicolai de realmente se casar com ele. E achar que poderia dar certo. E aí tava tudo se acertando quando... acabou tudo. O Mali descobriu que ele era o amplificador e aí começou toda aquela coisa e ficou meio que impossível realmente eles se separarem. Porque eles meio que entenderam que eles foram feitos um pro outro realmente. Mali pontos fracos. Eu acredito que o principal ponto fraco é esse ciúme chato do Mali. Porque se você for ver bem assim, todos esses anos até a Alina descobrir que ela era Grisha, o Mali não deu bola pra ela. E aí quando simplesmente ela foi embora, ele resolveu gostar dela. Ele já sabia que ele gostava dela, mas ele resolveu fazer alguma coisa. Então você meio que fala, pô cara, você teve todo esse tempo, sabe, pra fazer alguma coisa e aí chegou no momento que ela foi embora e aí você quis. Sacanagem, né? Vamos ver se vocês vieram. Se eu fosse a Alina também, não sei se eu pensava duas vezes ali em querer o Mali. Porque sabe, demorou todo esse tempo, daí eu virei Grisha pra você querer alguma coisa. Ah, sacanagem eu acho. Ele se ciumento com a Alina, assim, nesse começo, sabe, depois ele muda, mas nesse começo ele se ciumento, ele não gostar da Alina não ter contado pra ele que ela é Grisha. De não entender muito bem que a Alina agora é uma Grisha, não tem como ela ser normal. Ela é Grisha agora, não tem como voltar a ser Alina de antes. Então esse momento antes da ficha cair pra ele e ele entender realmente que não tinha mais jeito, me irrita um pouco. E aí é nessa transição mesmo que ele começa a mudar, nessa primeira parte que ele atrapalha mais a Alina. No Rina é essa exição quando ele nem tá atrapalhando, mas lá ele descobre o negócio e ferra tudo. Eu acho que esses são os pontos fortes e fracos desses personagens. Posso trazer de outros também, tô preparando um de acotar, inclusive, fiquem preparados, que eu tenho muita coisa pra falar. Comenta aqui embaixo quais são os pontos fortes e fracos que vocês acham desses personagens. Tudo com amor, paz e harmonia, são só personagens. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.